A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19. Naquele tempo disse Jesus às multidões, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo, Tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João que não come nem bebe e dizem ele está com o demônio. Veio filho do homem que come e bebe e dizem é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. O advento todo nos coloca diante deste mistério da chegada de Deus em nossas vidas. Promessas feitas no Antigo Testamento, acontecimento realizado no Novo Testamento, perspectiva da vinda do Senhor no final dos tempos, mas a sua presença no cotidiano de nossa vida. O povo costuma dizer que nem Jesus agradou a todos, é verdade. Aqui ele disse com outras palavras exatamente o que o povo gosta de dizer. Por quê? Alguém fala uma coisa alegre e a pessoa não se sente, não canta, não faz festa. O outro canta uma lamentação e a pessoa não bate no peito. Nada agrada. Penso que o Evangelho que ouvimos hoje, pode ajudar-nos a ter o coração mais aberto às novidades que vêm do próprio Deus. O que ele nos oferece em cada acontecimento, pede, exige a nossa acolhida, a nossa resposta generosa diante de todos os acontecimentos de nossas vidas. É a palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna.